Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 poluição foi gerada a mais por isso óleo de motor aqui dependendo da moto você tem mais que o dobro de poluição multiplica isso a milhares de moto no planeta né milhares de peças gastadas substituídas o espaço do trânsito gasta produzir tudo aquilo extração da indústria que irá virar lixo e poluição etc é igual eu sempre falo é comparar carros com moto né o que é o carro carro é um caixote lata que ocupa espaço de 10 motos no trânsito gasta e polui 10 vezes mais e carrega uma pessoa não estou generalizando pera lá existe exceção cada um sabe se não estou pedindo para concordar com meus pensamentos opiniões né tá então se for radicalizar compra logo uma bicicleta cara claro seria melhor ainda quem me dera chegar a esse nível de evolução mas não estou aqui querendo radicalizar então procuro motos menores que não que não é 100% para ajudar o planeta mas já é muita coisa comparado a moto grande um carro né que seja levando em consideração todo o meu ciclo de vida até a morte aqui no planeta né cara já é alguma coisa fica cheirando falso moralismo de minha parte ali né eu sei mas não é bem assim não vou dizer que eu sou perfeito e especialista na questão de sustentabilidade mas eu tenho tentado aqui ali por em prática essas coisas só falar é uma coisa tentar e praticar é outro que eu tenho tentado conseguido uma coisa aqui outra ali outro fator é claro seria o financeiro seria a demagogia da minha parte não reconhecer isso não tenho condição de manter uma moto grande comprar é fácil mas manter é complicado gente mas moto grande é só um pouco mais pesada pneu um pouco mais caro consumo um pouco maior etc isso né seria esse um pouco de cada coisa que eu quero evitar não será um pouco no final de tudo com certeza é muito prefiro usar esses gastos de diferença em minhas viagens sem falar na economia de dinheiro com acessórios que independente da moto eu teria que colocar meu dinheiro não é lixo sabores da terra e sabores da terra pirinópolis é tudo de bom vamos lá eu preciso aplicar bem o pouco que eu ganho eu não tenho filhos não sou casado não faço dívidas não parcelo nada não pago aluguel e outra eu reservo 20% do que eu ganho para minhas viagens aplicações assim eu faço meus controle planejamento e execução né vezes você me vê viajando demais assim ou ou andando de moto acho que eu sou bem financeiramente né todo mundo julga todo mundo mas não é assim a grama verde nunca é do vizinho tá eu sempre faço meu planejamento para dar certo tá sempre curtindo a vida assim da maneira saudável e sustentável né outro fator onde uma moto grande vai a pequena também vai mas onde a pequena consegue ir a grande não consegue quantas vezes não pude ter a liberdade de me adentrar num terreno num lugar difícil por conta da moto ser pesada demais enquanto com uma pequena isso não existe eu só que no meio do mato enfio na ribanceira e vambora caiu levantou outro fator eu viajo sozinho por lugares mais estranhos e isolados no planeta que você possa imaginar tá num lugar assim com a moto simples e leve é muito diferente está com a moto cheia de eletrônica sensores para todo lado pesada e cara moto simples e pequena quaisquer padaria você consegue arrumar trocar óleo tanto que o fator confiança na moto muda tudo no seu psicológico uma viagem qualquer cara eu poderia listar aqui vários outros fatores mas isso me tornaria infeliz querem convencer a todos de minha verdade eu não sou o dono da verdade não estou pedindo para você me seguir a minha filosofia não estou dizendo para não comprar motos grandes nunca não motos grandes tem suas grandes vantagens também assim como motos pequenas também tem suas desvantagens pônei maldito pônei maldito lá 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 a sua vida viva seu modo e o seu dinheiro seu sonho vai ver sua experiência cara se achar que deve aplicar sustentabilidade ou viver algo que eu falei aqui é o mundo agradece só isso mas vamos ser feliz com o que tem não é um bem material que nos engrandece não eu sou feliz assim não deixem que te ditem as regras faça a sua mas usando o bom senso né vamos ser feliz vamos rodar valeu então respondendo as perguntas por que decaiu tanto eu não chamaria de decair e sim subir um degrau né o que houve com você nada apenas deixei de me preocupar com a opinião dos outros como muita gente por que sair do 1.200 para uma moto tão pequena não é a moto que te torna motociclista você nasce depois compra uma moto independente da cilindrada e não é uma moto tão pequena assim a 250 é uma cilindrada ideal isso seria reclamar porque pensa é a moto sonho de muita gente cara quanta gente que tem o sonho de ter uma 150 que tem um sonho de ter uma tenere 250 né porque uma tenere 250 e não a 600 pelo menos ou esperar a tenere 300 né sustentabilidade e sobre a tenere 300 eu não acredito que ela vem por agora mesmo se vier lá para o final do ano ainda não seria uma boa hora para comprar as primeiras são sempre as cobaias protótipos né não são os testes dos usuários ali eu não sei se confiaria não outro fator seria a falta de acessórios acessíveis não tem tantos acessórios como a tenere 250 tem aí fácil e barato e infarto né e sendo assim resolvi pegar uma tenere 250 porque é trem é leve econômica já é antiga no mercado é fácil de consertar e fazer manutenção o aro 21 que manda muito na moto autonomia ótima são muitos pontos positivos nela também não preciso mais não estou dizendo que será minha moto por resto da vida claro que não eu tá ligado mano quero viver outras experiências eu não sou fanboy de moto de marca não já deu para perceber né mas por agora eu quero curtir a minha pequena lá tenereza eu sempre gostei de lançamentos de tecnologia de engenharia nova isso é muito importante com a tenere 250 eu vou a contramão disso é um projeto arcaico sem eletrônica sem atualização há anos mas no momento é isso que eu busco uma moto de engenharia simples sem sensores sem aquela eletrônica todo que pode me dar um pau lá no fim do mundo lá e me deixar no pau da goiaba né mano você tá louco acabou mas neurose tá não vai muito por essa ideia não porque moto grande também essas motos cheias de eletrônica não é assim que vai estragando vai te deixando na mão não cara né bobagem isso também é mas eu é por isso que eu te falo não vai muito com opinião das pessoas estude analisa suas motos faça os testes hard e aí você vai ter a melhor moto que vai te satisfazer e não a que te é o pino perinópolis o dia que vocês quiserem curtir um lugar bacana o turismo farto muita mulher bonita só falta chover na nossa mesa né não é pior viu foi aqui só depois de muita pinga e olha lá meu amigo vamos cortar essa parte melhor que isso só pega o estradão de moto né não não mas e aí a viagem como é que você tá pensando a expedição américa do sul continua agora eu quero terminar a terceira e última parte da minha expedição que a fazer todo o centro norte da américa do sul e eu vou com a teneret 250 esse é o propósito né pra isso estou equipando a moto colocamos acessórios reforçando e testando principalmente com as pessoas pensam que é só comprar as coisas montar na moto embora vou comprar um celular e no outro dia já viajar vou comprar uma câmara e no outro dia já embora com um lugar fazer o teste na câmara não é assim será você compra as coisas lê o manual estuda faz o teste em casa usa isso foi um tempinho mas depois sim até lá você vai adaptar muitas coisas assim é moto a moto desde quando eu comprei até agora ela tem sofrido algumas alterações tanto dos meus acessórios que eu coloquei quanto alguns que eu ainda vou adaptar e fazer para se não chegar lá no fim do mundo por exemplo tem uma surpresa desagradável e enche a mesa de heinecke aqui vê se aparece alguma tchutchuca aqui de graça aqui tá de e aí Obrigado.